Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês, bater um papinho sem cortes sobre os cartões do BRB. Eu quero contar um pouquinho a trajetória para chegar até esse cartão, apesar que eu já fiz isso em vários vídeos do canal, explicando para vocês, só que nesse vídeo é um vídeo exclusivo que eu vou contar para vocês, sem cortes, referente ao BRB Ducks. Bem, como vocês sabem, quem não me conhece ainda, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Nós estamos há sete anos e meio juntos aqui pelo canal e pela plataforma do YouTube. Nós temos o nosso blog, altarendablog.com.br, onde diariamente é alimentado com informações exclusivas para vocês, membros inscritos do nosso canal e do blog. O nosso Instagram com vídeos todos os dias, até três minutos, vídeos curtos para vocês saberem do mundo de cartões e bancos. E o nosso TikTok também, com a mesma pegada que tem pelo Instagram. Bem, como vocês sabem, eu sou o primeiro cliente do Banco de São Paulo a conseguir o cartão BRB Visa Infinity Ducks. Eu também fui o primeiro cliente a abrir uma conta digital quando o BRB lançou o segmento digital no Brasil, em São Paulo. Eu sou o primeiro a abrir uma conta em São Paulo pela conta digital. E nosso canal foi o primeiro a receber o Ducks também e eu que propaguei a informação no mercado no Brasil, através dos cartões do BRB. O BRB ninguém conhecia esse banco, ninguém conhecia os cartões do BRB. E assim nós trabalhamos. Hoje o Brasil inteiro tem cartões do BRB e uma grande fatia foi o nosso canal que fez essa divulgação em massa para com o banco. E aí, logicamente, que eu quero trazer para vocês toda a história que eu tenho com o BRB. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui foi o meu primeiro cartão que eu tive com o BRB, que é o cartão BRB Internacional. Eles me aprovaram esse cartão quando eu abri a conta. O limite dele era R$800,00 na época. Então, eles me deram esse cartão. O meu imposto de renda era de R$15.000,00. Eles aprovaram esse cartão com R$800,00 de limite. O cartão que pontua um ponto por dólar gasto. Eu nem desbloqueei porque eu falei assim, eu não vou ficar com esse cartão com um limite desse, se eu tinha cartões Black do Santander e tal, porque eu vou gastar em uma energia com um cartão como esse. E assim, eles me deram esse cartão e depois eu falei, ah, eu vou insistir no BRB. E aí, eles me deram esse cartão Gold com R$1.200,00 de limite. Esse cartão chegou na agência e eu nunca desbloqueei, nunca usei esse cartão. Só para vocês terem ideia, ele chegou lá na agência e eu nem sabia que ele estava aprovado na agência para mim. E eles enviaram e mandaram para a agência esse cartão. Então, na minha conta, eu tinha o quê? Eu tinha esses dois cartões. Um Visa e Mastercard. Mas isso foi muito bom porque me deu a possibilidade de, com esses dois cartões Internacional e Gold da Mastercard, pular para esses dois cartões em seguida. Então, isso foi em dezembro. Em abril, eles me transformaram, esses dois cartões, nesses dois cartões Visa e Mastercard Platinum. Então, de um cartão Internacional e um Gold, eu virei Platinum. E eu fiquei muito feliz porque esses cartões eram muito bonitos. Principalmente o Visa, que eu acho lindíssimo, parece metal. Então, eu passei para esse cartão com um limite de R$14.500,00 para esses cartões aqui. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem que a sequência foi essas aqui. Tá bom? Internacional e Gold, Platinum e Platinum. Tá bom? Depois, eles me aprovaram o Mastercard Black e o Visa Infinity. O Visa Infinity eu procurei aqui, não vou achando, porque eu gravo todos os dias vídeos. E aí, vai para cá, vai para cá. Acabei perdendo o Visa Infinity, mas eu tenho ele também. Aí, me aprovaram o Mastercard Black do Milênio. Também com o limite até generoso, na época, o limite até razoável para o cartão. E também o Visa Infinity. Então, na época, acho que era R$30.600,00 o limite do Visa Infinity e R$30.600,00 para o Mastercard Black. E aí sim, depois que o BRB lançou o cartão Dux, eu fui aprovado no Visa Infinity Dux com limite de R$50.000,00 no cartão Dux. No entanto, eu tinha o Mastercard Black, que é esse que você está vendo aqui. O BRB, então, tirou o limite desse cartão. Eu pedi a transferência desse cartão para o cartão Infinity. E eu fiquei, então, com esses cartões aqui do BRB, sendo o limite do Black foi para o Infinity. O meu cartão foi para R$80.000,00, na época, o Dux. E depois foi chegando, aumentando, 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 até chegar a R$242.000,00 de limite para o Dux. Bem, eu galguei esses produtos com o BRB até chegar no Visa Infinity Dux, conforme vocês estão vendo na mesa aqui. Então, o meu não foi tão fácil abrir a conta e transferir direto para o Dux, quando não existia. Para mim, foi um calvário chegar até o Dux. Então, eu trabalhei o Internacional, o Gold, o Plat, o Black, o Infinity, e aí sim, cheguei no Dux. Muitos de vocês já abrem conta, já pegam o Black Infinity, depois vai para o Dux. Então, vocês teve menos trabalho que eu para chegar no Dux. Eu tive um calvário para chegar ao Dux. E aí sim, quando eu cheguei no Dux, o cartão veio sem o Priority Pass. E eles não sabiam que existia o Priority Pass, por mais que no site divulgava, as agências não sabiam, os gerentes não sabiam. E chegou apenas o cartão para mim sem o Priority Pass. E aí nós fomos trabalhar para que o BRB emitisse o Priority Pass. E aí sim, todo mundo começou a receber o Priority Pass depois que eu fiz todo esse trabalho também. Bem, Leandro, mas como que você conseguiu o Dux, então, abrindo a conta? Eu abri a conta como vocês abrem pelo aplicativo digital. Na ocasião, eu tive um problema com o aplicativo. Tive que ir na agência resolver o problema, só para vocês terem ideia. E ali sim, em abril, começou todo o meu trabalho com o BRB. Que foi o Internacional e o Gold para o Plat. E aí sim, começou todo o trabalho. Durante esses três anos de BRB, eu tive um aumento espontâneo pelo aplicativo, para o Dux. E depois foi tudo pelo gerente. Para conseguir o cartão Dux, as regras são claras. Você precisa ser cliente do banco BRB. Então, no caso, esse cartão necessita de você ser cliente do BRB. Você tem que ter uma renda de R$20 mil ou mais, se enquadrar o segmento de alta renda do BRB. Um limite mínimo pré-aprovado de R$50 mil, ou seja, se você tem algum desses cartões com limite de R$50 mil ou mais e uma renda de R$20 mil, você já é apto a solicitar o cartão Dux. Só que o que está acontecendo? Algumas agências usam pontos para poder atingir e entregar o cartão. Ou seja, eles usam uma classificação de nove pontos para você ganhar o cartão Dux. Então, você tem uma renda de R$20 mil, tem um limite de R$50 mil no cartão, mas você não tem uma pontuação para poder ganhar o cartão. E qual é essa pontuação? Eles usam a estratégia de você ter um título de capitalização, um seguro, um seguro de veículo, consórcio, débito automático, pacote de tarifa bancária, investimentos com a genial corretora junto ao BRB, contratar produtos financeiros com o banco. Seguro de casa, de vida, de carro, de moto, planos que o banco vende através de produtos financeiros. A palavra exata é reciprocidade. Ou seja, você abre uma conta, você movimenta a conta, você cria relacionamento e você busca no banco aquilo que você almeja, um desses cartões que eu mostrei, mais os produtos que o banco vende, como empréstimo, cheque especial, cartões e financiamento imobiliário. E o banco, você trabalha a sua conta e você entrega ao banco aquilo que você acha que é interessante para você. Por exemplo, você abre uma conta e você implanta o seguro residencial. Você abre a conta e faz um título de capitalização. Você abre uma conta e faz uma previdência. Você abre uma conta e faz o seguro do seu carro. Ou seja, você cria no banco BRB o banco principal da sua conta, o débito automático dos produtos que o banco assim tem. Então você tem lá cadastrado conta de água, de luz, telefone, que a sua cidade tem com o BRB. E assim você tem uma reciprocidade, um relacionamento mais próximo com o banco BRB. O aplicativo é dinâmico, é um aplicativo simples, fácil de usar, fácil de manusear. Então não é complicado usar o BRB, o cartão, o aplicativo tão fácil. A pontuação do BRB Ducks, ele é 5 pontos a cada dólar gasto nacional, 7 pontos a cada dólar gasto internacional. O spread para fora do Brasil é 4% e o dólar praticado é o comercial. O cartão Visa Infinity Dunks, ele tem acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key, o titular, os adicionais, que são 4 adicionais gratuitos e convidados 3 ilimitados. Tanto no Lounge Key, quanto no Priority Pass, quanto no Dragon Pass, todos são ilimitados, o titular, os 4 adicionais e 3 convidados por programa ilimitado. O cartão te dá acesso ilimitado às salas do BRB Coworking com Goiás, Rio de Janeiro e também Goiânia, além das salas de Brasília VIP Club. O cartão também te dá acesso a estacionamento lá em Brasília de graça, através do cartão Visa Infinity Dunks. O cartão, quando você contrata ele, ele te dá 10 mil pontos bônus de entrada, ou seja, você ganha 10 mil pontos de presente usando o cartão Dunks, pagando a fatura. Os pontos do cartão nunca expiram e no primeiro ano o Dunks é gratuito para você. Você pode isentar a anuidade do Dunks por gastos mensais. Se você gastar entre 15 mil a 19.999,99, você isenta 75% a anuidade deste cartão. Já para gastos iguais ou superiores a 20 mil reais, você isenta 100% a anuidade deste cartão. Se você comprar com esse cartão dentro do Shopping, do Marketplace, do Curtaí, você tem aí 3 pontos a cada 1 real gasto, mais os pontos do Dunks. Além disso, você pode transferir os pontos um por um aos programas Latam Pest, Tudo Azul, Smiles e Tap, Mais Go, através do seu Visa Infinity Dunks. O Dunks tem uma plataforma exclusiva, que é o Dunks Experience, que é uma experiência que você teria com o seu cartão Visa Infinity Dunks. O Dunks está nas principais carteiras digitais, como Apple Pay, Samsung Pay, você já pode cadastrar o seu cartão, inclusive cadastrar na Apple Pay os cartões adicionais junto às carteiras digitais. O cartão Visa Infinity Dunks é feito de metal e ele vem com a tecnologia Contactless, por aproximação. Atos Vulcão é o desenho do cartão, que parece uma igrejinha, né? Várias pombinhas aqui no design do cartão, um cartão luxuoso. E para quem não sabe, esse é o cartão número 1 do Brasil, é o maior cartão do país e um dos maiores cartões do mundo aqui pelo Brasil, junto ao Visa Infinity Dunks, emitido pelo Banco BRB, através do programa Curtaí e BRB Card. Portanto, a anuidade do cartão é R$ 1.500 e você tem 12 parcelas aí dessa anuidade. O primeiro ano, como eu falei, é gratuito, 4 adicionais é de graça e você isenta a anuidade desse cartão também por gastos mensais. Resumindo, para ter o cartão Dunks, você precisa de relacionamento, precisa de reciprocidade. Desde quando o Dunks foi lançado, eu tenho o cartão. Então, o Dunks foi lançado naquele mês de junho, eu fui contemplado. No mês de março, foi entregue para os deputados, senadores, e eu fui contemplado no mês de junho, ou seja, 3 meses depois do lançamento, eu fui contemplado ao cartão Visa Infinity Dunks. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, curtido aqui, através do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para as cidades. Eu quero um abraço pessoal de Ribeirão Preto, em torno de Ribeirão Preto, Brodowski, Sertãozinho, Jaboticabal, Bebedouro, Monte Alto, a galera que está sempre ligada aqui pelo nosso canal. E eu vou voar aqui também para Minas, Pós de Caldas, Alfenas, Varginha, Ituiutaba, Ituverava, Ituverava não, Ituiutaba, né? E Uberlândia, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda, Ituiutaba também, Ituverava também, de São Paulo. Um abraço para todos vocês também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.